Boa tarde, vamos retornar os trabalhos da conferência. Eu gostaria de convidar o professor Isa Bidin para coordenar a segunda sessão que vai ser sobre Inequalities e Differences, Tensions e Complementos. Eu gostaria de convidar os panelistas Dr. Alex Shanklin, Dr. Jacqueline Pitangui e Dr. Edson Jose Moreira. 15 minutos? 15 minutos each. 20 minutos each. Ok, right. Yeah, I can sit here. Ok. Welcome back again after that sumptuous lunch to this particular session. Now, the scope of this session, the team is on inequalities and differences, tensions and complementarities. And this is very much also related to SDG 10, which is on reduced inequalities. Clearly, I mean, this morning we have looked into aspects of poverty and so forth and also one of the implications perhaps is in terms of the implication to marginalised growth. And that perhaps might be also the scope of this discussion on affirmative actions, to what extent perhaps this affirmative action is valid and how does it actually link with policy makers? Should social policies reduce inequality with the aim of enforcing universal measures or should they instead target vulnerable social groups? So these are some of the issues that are going to be discussed in this particular session. And with us, our experts in this various field, Dr. Alex Shanklin from the Institute of Development Studies, Dr. Jacqueline Pitange from CEPIA, and also we have Professor Edson Jose Moreira from Mackenzie Presbyterian University. So perhaps if we can have the presentation from that order, from Dr. Alan Shanklin first, and I believe that I've been told just now that you have perhaps about 20 minutes each, right? And because, yeah, okay, 20 minutes each and then perhaps we then allocate for questioning time, yeah? Okay, Dr. Alex, the floor is yours. Thank you. Great. Is this thing on? Yeah. Very good afternoon to everyone. Thank you very much indeed for the invitation. This is a fantastic opportunity. For myself personally, but also for the Institute where I work. So if anyone's not familiar with the Institute of Development Studies, we are based at the University of Sussex in the south of England. And we're very excited about the SDGs because even before the SDGs were accepted by the UN, we had decided to make our strategic framework be about the intersections between sustainability, inequality, and inclusive and secure societies. So those themes have already resonated in our discussions today, and I think will continue to resonate throughout the day. So we're an institute that specializes in development studies, which is not a discipline that's very familiar in Brazil, despite the fact that some great names of development, such as Eusfurtado and so on, have come from Brazil. But it's a hybrid discipline, which looks at how to improve the well-being of people and societies, mainly in the global south. Although, of course, the SDGs are universal, and therefore they require us to look at the north. So we work in many parts of the world. I'm going to talk today about indigenous peoples, and perhaps it's helpful to start off by saying a little bit about what that actually means. This is a contested term. Who has the right to call themselves indigenous or does not is contested in different ways, in different continents, in different countries. We work with pastoralist people in Africa, we work with indigenous people in the Americas, tribal people in India, and other groups who might fit within a term that actually came out of Brazilian social science and Brazilian social movements, which is So within that, we have a subset of work on indigenous health, in which I've been particularly concerned, and that's the source of my reflections today. This work has gone on for many years. It's involved many different partnerships. We've worked with the Ministry of Health, worked with the World Bank, worked with indigenous social movements from the village to the national level, worked with frontline health professionals, and worked with many research institutions, both in the clinical sciences, organizations such as Fiocruz, Universidade Federal de São Paulo, and so on, and also in the social sciences. And most recently, the work I'm going to talk about today came out of a project known as Voices de Ziguais, or Unequal Voices, funded by the Economic and Social Research Council, Department for International Development of the UK, which looked at understanding health inequalities across Brazil and Mozambique, two very different, but also both Portuguese-speaking countries. Okay, so very quickly, indigenous peoples and their territories. So this matters because when you talk, anyone who's worked with indigenous or tribal peoples will already be aware that when you ask them about health, the word land or territory almost always comes up. It's very, very difficult to separate indigenous understandings of well-being from indigenous understandings of territory, of relationship with natural resources, ancestral habitation, and so on. This is integral to their concept of health. But, of course, their territories are integral to the effort to meet the SDGs, because the territories of indigenous and tribal peoples are actually some of the most important reserves for biodiversity, for water, for other environmental services. So not to arrest the devastation of those territories is a serious risk to any country's ability to meet the SDGs. So they matter for SDGs 1 and 2, because overwhelmingly, the almost 400 million indigenous and tribal people in the world are among the poorest of the poor and the hungriest of the hungry. But, as I said, their territories are also essential for SDGs 15, SDGs 6, and, I will argue today, the struggle to support them in their effort to live healthy lives in their territories is integral to SDG 10, reduction of inequality, which, as Professor Bidin said, is a key concern for our discussions here. So the challenge of inequity in indigenous health is, sadly, not a new one. The well-known journal, The Lancet, commissioned a series of reviews in the middle of the 2000s, which was a decade from the target for the Millennium Development Goals and in the end of the first UN decade of indigenous peoples. And the conclusion was that they were behind everyone everywhere on just about every indicator in health, whether that's infectious disease rates, infant mortality, and increasing the non-communicable diseases as well, due to some of the complex nutrition transition challenges that we were hearing about this morning. A decade later, The Lancet got together with the LeWitche Institute and commissioned another review, and they concluded, again, that there is a continued prevalence of poorer health and social outcomes for indigenous peoples than for non-indigenous populations. So the question is, we were challenged earlier today in the questions, you know, as Lenin would say, what is to be done, right? So what is it going to take to transform the situation? Well, this panel has many eminent and distinguished human rights lawyers, and I think we will hear from them about the importance of a human rights approach to this. And this is an approach that has been followed both globally and by several countries, notably Brazil, addressing the health inequities experienced by indigenous people and other poor and marginalized communities by emphasizing the right to health and also by emphasizing the distinctive rights of those communities. So we have, at the global level, we have the 2007 UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. We have the establishment of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues. And what's important about these frameworks is they guarantee two things which I will argue are intention, and that's one of the themes of our panel now. First, they guarantee access, inclusion, access to health services, right? They should not be excluded from immunization, from primary health care, from antenatal care, and so on. So the inclusion logic is very strong, but so is their right to be different in this term, traditional health practices. So you have the right to be included, in other words, to be the same, to have equal citizenship rights, and you have the right to be different at the same time. And this is present in the Constitution of Brazil, promulgated after the end of the military regime in 1988, that enormous landmark in the history of rights struggles in Latin America and around the world, which guarantees the right to health to all citizens, which is the duty of the state to fulfill that right. But it also guarantees the right to self-determination and maintain their cultural identity to Indigenous Peoples. So how has Brazil set about acting on this vision, this rights-based vision? So I think we heard a bit from Professor Paulo Bous earlier on about the extraordinary achievements of the Sistema Único de Saúde, the Brazilian Unified Health System, which has in many ways become a global model for rapid and cost-effective scaling up of access to primary care. Living in Brazil, as I did for many years, and talking to Brazilian friends about the SUS, it's hard to get past the undoubted failings of the system, the criticisms of equality and long waiting times and so on, to get to the realization of just what an amazing achievement it is. For Brazil to have gone from one of the most exclusionary and unequal health systems in the world to one of the most inclusive in such a short period, basically just a couple of decades, is a remarkable achievement. And the fact it was achieved at a time of extreme fiscal stress, it was achieved at a time when money was not abundant, is particularly notable. So I think that's attracted a lot of attention internationally, and Professor Bous's unit, the Centre for Global Health at Fiocruz, I think has been part of some of those discussions about learning the lessons internationally from that. But a lot of this was about taking models which came out of local innovation in some of Brazil's 5,500 municipalities, but then were standardized and rolled out. So Professor Bous mentioned the family health strategy. That was a key one that linked to it, the community health workers program and so on. So these were packages which were standardized and pushed out to ensure that everyone, however poor, the municipality in which they lived, got access. The realization that indigenous peoples were still lagging behind led Brazil, more or less a decade after the creation of the Suiz, to create a special health system for indigenous people, which essentially was about making sure it reached indigenous people. So you have the Subsistema Jettin-Sama Saúde Indígena Nusuis, the indigenous health subsystem, which has this patchwork of districts, recognizing indigenous territories cross boundaries between states and municipalities, trying to organize services in a way that will effectively impact this level of health inequalities. However, despite a massive injection of resources, the performance has been very disappointing. So the top graph shows you infant mortality comparing a region of the northwest Amazon where I've worked a lot with colleagues from an organization called Associação Saúde de Sino Meats and the local indigenous peoples movement, from the Brazilian indigenous population as a whole and from the national population. And you can see that in some areas, notably this particular area of the Amazon, there has barely been any decline in indigenous infant mortality in the last decade and a half. despite more than 400% increase in funding. So this should be extremely worrying to any health system manager, right? And it has been seized on by, shall we say, people who do not necessarily wish Brazil's indigenous peoples well as a reason for breaking up the health system, for saying, no, we've just got to stop it. Municipalities can handle them. Why should they be treated differently? And this is a very live political debate at the moment, very intense discussion. So the question, though, is why has this performance been so disappointing given that in the rest of the soils, the performance has been outstanding with some limitations, but broadly recognized to be very, very strong? The default answer in today's political climate in Brazil is corruption. Oh, the money must have been stolen. Well, I've done some research on this. And yes, there may well be issues with corruption, but it is not a significant explanation, not a sufficient explanation of the problems. So the key thing to recognize is that just spending more money on doing more of the same will not overcome the inequities, the plague, the health of indigenous peoples in Brazil, in India, or wherever. It is essential to commit resources. It is essential to guarantee access to a minimum standard of care. But the way you do it, the way you manage it, the way you organize it, the way you deliver it cannot be the same. Indigenous territories are often remote, very complex epidemiological dynamics around communicable, non-communicable diseases, zoonoses, and so on. Very little understood. Very polarized local politics, which is a severe problem if you want to decentralize management of the service to local mayors, for example, who may have economic interest in indigenous territories. And from the research we have done on the Unequal Voices Project, it is clear that, yes, you can improve management and governance and it will make a difference, but it will still not be enough to reduce per capita spending on indigenous health care to the same level as the population as a whole. So I was talking to Professor Bidin earlier, and I mentioned to her that a colleague of mine from IDS, Henry Lucas, whose statistician was invited by the Ministry of Health of Malaysia, her country, to look at the cost of providing health services for indigenous people in the federal state of Sarawak, in the Malaysian Federation. And he did the numbers and presentations to the minister, and the minister said, thank you very much indeed, Professor Lucas, that's very helpful. We're not going to provide those services, it's too expensive. That's a rational choice from a public servant who's concerned about public money, right? But it was also a denial of the rights of those indigenous people, right? How do you solve that dilemma? Why should you solve that dilemma given that the per capita cost will almost always be more expensive? If you do it well, if you do it, as the Latin Americans tend to say, interculturally, if you do it by learning with and working with indigenous peoples, you require highly skilled professionals, you require to spend them a lot of time in the field, you require to support them in different ways, complex communication systems, and so on. It's not easy to do it well. So why do it, right? Money is scarce. Brazil has had a fiscal crisis for the last few years. It is not an obvious choice to spend a billion reais a year on the health of a million indigenous people. We have to be honest about this. I have fought passionately for indigenous rights for 30 years. I recognize this is not an easy choice, right? Brazil has many other claims on that money. So why do it? Well, the theme of our conference here, the Sustainable Development Goals, has as a central principle, non des scheinning impraterais. Do not leave anyone behind, right? If we think that almost 400 million of the world's poorest and most marginalized people are indigenous, tribal, and other ethnic minority peoples, and we fail them, we are failing the SDGs. So that moral imperative cannot be denied. And it's also a political imperative. This is about the credibility of international promises. However, we can benefit from addressing the challenges of indigenous health inequities. I'd like to highlight just two ways very quickly that we could do that and that there are many more that we could discuss later. The first thing to recognize is that health systems everywhere are becoming more complex. Right? This is the case in the UK where there are intense debates about the future of the National Health Service. It's the case in Brazil. We have rapid demographic change, rapid aging. You have new technologies, high-cost, tailored health technologies coming onto the market, regulatory challenges, judicialization, a whole wealth of complex challenges. And this applies across the board. Poorer and wealthier societies alike are dealing with these challenges of demographic transition, urbanization, and so on. So if we learn to do it well with indigenous peoples, if we are capable of developing diversity-centralized and adaptive health service delivery models, responding flexibly to local realities which are very diverse, then we will be able to learn the skills we need to reimagine everybody's health systems. From the south of England where I've worked with the community commissioning, the clinical commissioning group of the National Health Service in Brighton, the city nearest to our university campus in the south of England, to the northwest Amazon where I've worked with indigenous peoples there. The skills we need to reimagine health systems can be learnt and must be learnt in working with indigenous and minority peoples. Secondly, to come back to the theme of indigenous peoples and their territories, as we know, they are the guardians of areas with extraordinary reserves of biodiversity whose pharmaceutical potential has already been demonstrated multiple times by the contributions of indigenous knowledge to the global pharmaceutical industry and the well-being of people who use its products. They also understand health in ways that we are only just beginning to realise we need. So in the UK, there's a lot of discussion about the mental health crisis, particularly among young people. It's the case for those of us who work in universities, but it's also evident in other sectors of society. issues like mental health are pushing health systems to think more holistically. Issues like ageing, the need to join up social care and primary care as the NHS is currently struggling with in England, the need to think about people in their families, their communities, their societies, in relation, as the indigenous people put it, to their ancestors as well as to future generations. thinking about health in that way, people in their societies and in their territories is what we need to do to get health right for everybody. And that is where we can have a lot of learning from indigenous medical specialists who have been doing this for thousands of years. So those are just two examples of the benefits that I believe that we can get from establishing a more collaborative intercultural mutual learning relationship and committing the resources to do indigenous health well. But if we're going to get those benefits in others, let's be honest, this is a significant political commitment and there are countries in the world, such as Brazil, where the political conditions are getting worse, not better. It's very gratifying, for instance, that the government of India has recently held an expert committee on tribal health in which a very highly regarded panel of specialists produce a very important set of recommendations which the government of India has committed to implementing. And it is, I hope, an example that we follow by other countries around the world. This needs political will, but it also needs new forms of partnership. And that's a challenge to scientists. So I think this gathering here of the Academia Resilie de Sciences, the IEP, is a perfect forum to discuss what kinds of partnerships across disciplines between social scientists, biomedical researchers, but also between, if you like, indigenous scientists and the scientists of our societies are going to help us to deliver this promise. So I think, I hope we'll be able to advance in that direction today. So thank you very much indeed. Thank you. Thank you, Dr. Alex. Okay, thank you, Dr. Alex. I think from indigenous health, which actually raised the issue of whether to what extent, we'll be going now to this. We'll go to another particular topic regarding women's rights and the linkage with affirmative action. So from indigenous rights, indigenous people to women's rights and affirmative action. And Dr. Jacqueline, you have 20 minutes. Thank you so much. I can't help. I can't help. Boa tarde. Eu vou falar em português. Muito obrigado pelo convite para estar aqui e conversar um pouco sobre o tema que nos traz aqui. a questão das tensões entre desigualdades e diferenças, tensões e complementariedades. E eu queria começar levando, lembrando um tema que vem desde várias décadas mobilizando o movimento feminista e que se resume a um slogan, diferentes, mas não desiguais. eu acho que até hoje essa questão da diferença e da igualdade ela provoca tensões e constitui uma bandeira de luta tanto das mulheres como diversos outros grupos e categorias sociais. Nós sabemos que a arquitetura da desigualdade ela é multidimensional, assim como a arquitetura da pobreza e que elas interagem em uma coreografia perversa, demarcando espaços de exclusão do acesso a bens e serviços, educação, saúde, direitos, segurança, justiça, moradia, saneamento, mobilidade, bem como do acesso ao poder e ao prestígio. essa coreografia perversa a ela há que se acrescentar o sentimento de humilhação que a pobreza e a discriminação acarretam. Esse sentimento de humilhação permanente que frequentemente coloca categorias sociais como voyeurs em espaços públicos, em espaços privados de consumo de poder, de serviços, de lazer, de cultura e mesmo em espaços urbanos que são supostamente de livre acesso. Recentemente, os jornais noticiaram que em São Paulo um elegante shopping center quis impedir a entrada de crianças de uma escola pública da periferia, crianças pobres, provavelmente em sua maioria negras, de ali assistirem um espetáculo infantil. Claramente, um efeito de contaminação pela invasão de espaços que também podem ocorrer em espaços exclusivos, em espaços privados. E aí eu cito as palavras da deputada estadual Dani Monteiro, do Rio de Janeiro, uma mulher negra exercendo pela primeira vez um mandato na Assembleia. E ela diz, aspas, tomei posse na Alerje há quase dois meses. E ainda hoje sou constantemente barrada nos elevadores, vagas e espaços exclusivos para deputados, como se eu não fosse um deles. É o racismo institucionalizado nos espaços de poder, dizendo que esse lugar não é meu, que meu lugar não é aqui. Em um contexto em que discriminações por fatores como pobreza, raça, etnia, sexo, orientação sexual acentuam as desigualdades sociais, eu vou priorizar nessa apresentação aqui, os SDGs que têm realmente uma relação direta com gênero e redução das desigualdades, cinco e dez. Porque caminham juntos e vêm caminhando juntos. De fato, a maneira como as discriminações de gênero definem em leis, em políticas públicas, mas também em valores, em crenças, em comportamentos, um papel secundário e frequentemente subalterno às mulheres no espaço da família, do trabalho, da educação, da política, da religião, das instituições de poder, e conformam trajetórias de vida e oportunidades desiguais para as mulheres em relação aos homens e entre as próprias mulheres na sua diversidade, é muito importante então lembrar que a pobreza, por exemplo, ela é claramente engendered, são as mulheres que estão na base da pirâmide da pobreza e no Brasil as mulheres negras que estão na base da base da pirâmide da pobreza, evidenciando claramente essa interseccionalidade entre gênero e raça. A relevância dessas discriminações na conformação e na acentuação das desigualdades sociais está presente em todas as estatísticas, mas também ela está presente em diversas formas de violência sofridas pelas mulheres que vem sendo desde 1992 uma preocupação das Nações Unidas. De fato, há uma recomendação, a recomendação 19 de 92 da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, o CIDOR, que chama a atenção para a estreita correlação entre discriminação, violência contra a mulher e violação de direitos e liberdades fundamentais das mulheres. E CIDOR vai definir a discriminação contra a mulher como qualquer exclusão ou restrição em base no sexo com o efeito de prejudicar ou anular o reconhecimento e o exercício pelas mulheres dos direitos humanos e liberdades fundamentais no âmbito social, político, econômico, cultural, civil ou qualquer outro campo. CIDOR destaca especialmente o papel que as leis discriminatórias no âmbito da família têm sobre a questão da violência contra as mulheres, a dominação, a reafirmação da dominação patriarcal no âmbito da família e os seus efeitos em práticas de violência sexual, física, patrimonial, moral, psicológica. Eu chamo atenção para a questão desse modelo patriarcal que gera medo e insegurança nas mulheres, porque medo e insegurança, além de um sofrimento psíquico, um sofrimento emocional, afetam o desempenho das mulheres nas diversas fases das suas vidas, na formação educacional, na carreira, no mercado de trabalho, na gestão familiar, e acarretam efeitos diretos sobre o desenvolvimento social e econômico do país. Medo, insegurança, vulnerabilidade caminham juntos com a pobreza. Para tratar nessa mesa especificamente sobre as relações entre diferenças e desigualdades, e as políticas com foco universal ou específico, eu vou apresentar um breve panorama da luta das mulheres e, particularmente, do movimento feminista no Brasil, para, por um lado, definir leis e políticas específicas de ação afirmativa e, por outro lado, por questionar determinadas leis e políticas de proteção à mulher e propor a sua inclusão em políticas universais. Há, assim, uma dinâmica de complementariedade e não de antagonismo entre políticas específicas ou universais. A trajetória no Brasil da luta para que as diferenças não se transformem em desigualdades, ela é longa, porque, ao longo da nossa história, sempre foi negado às mulheres o acesso universal a direitos e, ao mesmo tempo, foi instituído um sistema de discriminações positivas e de ações afirmativas para o homem. Isso desde a primeira Constituição de 1824, logo depois da independência de Portugal, porque nela são negados direitos políticos à mulher, são estabelecidos papéis sociais rigidamente estratificados para o homem e para a mulher no âmbito do casamento, onde a mulher é colocada como propriedade dos homens. Exemplar é uma disposição das ordenações reais de Portugal, o Código Filipino, que regia o Brasil Colônia e que evidencia de forma exemplar o tratamento diferenciado de homens e mulheres na justiça. Esse código dispunha que o marido que matasse a sua mulher em caso de adultério lavando a sua honra não seria punido, enquanto o homem tinha total liberdade de ter relações sexuais fora do casamento. Está aí um exemplo perverso de discriminação positiva para os homens no âmbito da justiça e, mesmo se essas disposições foram formalmente abolidas no Código Civil de 1916, esse código reafirma a subalternidade da mulher no casamento, que é uma forma de discriminação que tem um impacto, como eu já trouxe aqui, imenso na violência doméstica, no feminicídio e mesmo no acesso à justiça. E eu lembro que até os anos 90, no Brasil, nos tribunais do júri, no Brasil, os crimes de homicídio são levados a tribunais populares, que se chamam tribunais do júri, então, até a década de 90, se usava frequentemente a figura da legítima defesa da honra, um argumento, não é uma lei, é um argumento com o qual advogados buscavam e frequentemente conseguiam a absolvição ou a condenação apenas irrisórias de assassinos confessos de suas esposas, amantes, companheiras. A subalternidade da mulher no casamento afetou também a sua presença no mercado de trabalho, pois era necessária a permissão do marido para que ela pudesse trabalhar, o que vigora até 1962, com aprovação pelo Congresso do Estatuto da Mulher Casada. É importante lembrar que políticas públicas estão diretamente ligadas a processos políticos, estão diretamente ligadas à dinâmica do poder, à lógica do poder e a disputas e tensões no campo da política, como, aliás, já foi trazido aqui. É importante, então, trazer, ao falarmos de ações afirmativas e desmonte desse arcabouço de legislações discriminatórias com relação à mulher, a presença de um movimento político da maior importância na arena do Brasil, o movimento feminista, que, desde os anos 70, teve um papel fundamental na advocacia por ações afirmativas, para que as mulheres pudessem ter igualdade de oportunidades no acesso à segurança, à justiça, poder político, trabalho, carreira profissional, gestão da vida familiar. feministas trabalharam como atores políticos, em articulação com movimentos sociais, sindicatos, associações, academia, lutando, ao mesmo tempo, contra a ditadura, mas pela qualificação da democracia, com uma agenda que incluía tanto o fim de legislações discriminatórias para com as mulheres, como a instituição de ações afirmativas. O movimento de mulheres, em articulação com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi um órgão criado no âmbito da redemocratização do país e que eu tive a oportunidade histórica de presidir durante todo o período da nova Constituição de 88, que já foi mencionada aqui, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e os movimentos de mulheres em todo o país, estabeleceram na Constituição de 1988 um parâmetro de igualdade entre homens e mulheres em todos os campos, levando, consequentemente, a reformulações nas legislações ordinárias, civil, penal, leis de trabalho, dentre outras. Eu vou nomear aqui, já que também foi colocado de manhã a necessidade de action, ação, houve muita ação, no sentido de garantir os direitos das mulheres no Brasil através de ações afirmativas. E eu nomeio aqui algumas dessas. As delegacias especializadas de atendimento à mulher vítima de violência, criadas para tornar visível, para tornar um crime e conseguir na estrutura da polícia um espaço para que as mulheres vítimas de violência doméstica fossem objeto de acolhimento, o que era tradicionalmente negado. Conselhos estaduais e municipais para tratar de questões específicas relativas às mulheres. o próprio Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, que eu mencionei anteriormente, e que é de 1985. A Secretaria de Políticas das Mulheres, o Ministério das Mulheres, Abrigos, casas-abrigo para mulheres vítimas de violência, núcleos de defesa da mulher no âmbito da defensoria pública, casas da mulher que reúnem uma série de serviços em um só espaço, um número de telefone 180 para mulheres em situação de violência, a Lei 13.104 ou Lei Maria da Penha, que é uma lei específica para violência doméstica de 2006 e que cria juizados especiais de violência doméstica. A Lei do Feminicídio de 2015. Além de, no âmbito da saúde, desde o PAISME, que foi o primeiro programa integral de saúde da mulher, há uma série de ações no âmbito da saúde da mulher e da saúde reprodutiva da mulher. No âmbito da política, cotas políticas para candidatas. E, recentemente, um 30% do fundo eleitoral foi, através de uma medida no Supremo, que, com muita honra, a CEP, a minha organização, entrou como amigo escuro, junto com a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Direito. Nós conseguimos vencer essa ação no Supremo e 30% do fundo partidário, deve ir para candidaturas de mulheres. No âmbito da saúde, também, especificamente, os serviços de atenção a mulheres vítimas de violência sexual. Essas são ações afirmativas. Mas há também algumas leis universais pelas quais as mulheres lutaram muito, que são universais, mas que afetam particularmente as mulheres, como a lei do planejamento familiar, a lei do assédio, leis trabalhistas para trabalhadores domésticos, onde o grande contingente é de mulheres. Também nesse percurso e nessa, digamos assim, coreografia entre ações afirmativas e leis e políticas universais, houve um movimento no sentido de abolir, determinações legais que eram específicas à mulher, terríveis algumas delas. No código penal, por exemplo, retirar a categoria mulher honesta, e honestidade aí está muito ligado à sexualidade, que possibilitava inclusive desertar a filhas mulheres. Retirar um requisito de virgindade antes do casamento, só aplicado à mulher. Extinção do crime de estupro via casamento do estuprador com a sua vítima. No âmbito civil, igualdade de direitos e responsabilidades no casamento e com relação aos filhos, o que foi alcançado com a Constituição. Também na Constituição, o acesso igualitário à titularidade da terra para mulheres rurais. Igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, pagamento igual para trabalho igual. Ainda no campo da legislação, as mulheres propuseram que fossem retiradas certas medidas de proteção ao seu trabalho, que, sobre a égite de proteção, na realidade, dificultavam a sua carreira, tais como trabalho noturno e horas extras, ou seja, pediram que ali, sim, fossem acolhidas por leis universais. Acredito que essa discussão hoje no Brasil, ela foi reavivada em função de um debate que está em curso com relação à previdência social. Eu não vou entrar nos meandros desse debate, mas apenas afirmar que vários setores concordando com a necessidade de mudanças na previdência, que ela é em si cheia de discriminações e privilégios, deve-se manter ainda aí uma discriminação positiva com relações às mulheres, tanto em termos de idade quanto o tempo de contribuição, porque diversos fatores caracterizam e diferenciam a trajetória de homens e mulheres no mercado de trabalho. A presença da mulher no mercado de trabalho é mais intermitente, sazonal, parcial, informal, e, portanto, com menos possibilidade de contribuição e, ao mesmo tempo, à medida que ela acumula as tarefas domésticas, ela tem mais tempo de trabalho. Finalmente, eu gostaria de terminar me referindo ao fato de que tanto as SDG 5 e 10 não podem ser analisadas separadamente. elas fazem parte de uma dinâmica que, aliás, envolve todas as SDGs em termos de ações afirmativas ou inclusão em políticas universais, não se trata de um ou outro, tratam-se de estratégias, estratégias que mudam de acordo com a conjuntura, com o momento. Eu queria agradecer o convite para participar desse debate e salientar que esse debate é particularmente importante hoje no Brasil, porque hoje nós estamos com um cenário marcado pelo maniqueísmo, pela intolerância ao contraditório, pela intolerância à diversidade e pelo desmonte de todos os direitos. Muito obrigada. Obrigada, Dr. Jacqueline. I felt you traced back the history of what happened in terms of the position of women in Brazil. It seems like it's like a universal story that also happened in other jurisdictions and that's not because I actually extended the time but I think you deserve to actually know what actually begin to the rights of women in Brazil. So, from women, rights of women, position of women, I think we have Professor Edelson to speak to us and I think he's also referring to some forms of discrimination and affirmative action. Flo is yours, Professor. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Academia Brasileira de Ciências para falar neste evento. E eu quero discutir alguns tópicos, algumas questões, alguns aspectos sobre ações afirmativas, sobre políticas de inclusão racial. Bem, como é conhecimento da maioria de vocês aqui presentes, as universidades brasileiras começaram a implementar programas de ações afirmativas desde 2002, 2003. Em 2012, o Congresso Nacional promulgou uma lei estabelecendo, transformando programas de ações afirmativas uma lei federal, o que significa que as universidades federais, que são as melhores universidades do país, obrigatoriamente precisam implementar programas de ações afirmativas baseadas na raça e também na classe social dos indivíduos. Bem, a implementação, a adoção dessas formas de política pública trouxe uma série de inovações extremamente importantes para a promoção da igualdade racial no Brasil. Em 1999, praticamente todos os alunos das universidades federais e praticamente todos os professores das universidades federais eram brancos. Em 1999, apenas 0,8% dos estudantes das universidades federais eram brancos e cerca de 0,5% dos professores das universidades públicas brasileiras eram negros. Ou seja, as universidades, as faculdades de medicina, de física, de direito, sempre foram e ainda continuam sendo instituições inteiramente dominadas por homens brancos heterossexuais de classe alta. Quais são as implicações disso para a promoção da desigualdade? Bem, em primeiro lugar, essas universidades, essas instituições são inteiramente brancas dentro dentro de um país que cultua a ideia de que a raça não tem absolutamente nenhuma relevância social. Isso significa que o conhecimento produzido nessas instituições raramente ou nunca é dirigido com o propósito de combater as desigualdades e especificamente a desigualdade racial, que é o principal e maior problema deste país. Na verdade, o maior problema de direitos humanos no planeta Terra ocorre no Brasil neste momento, que é o genocídio da população negra, da juventude negra, pelo Estado brasileiro. Mas, enfim, a adoção desses programas de ações afirmativas no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, na França, em outros países latino-americanos, sempre levanta todo tipo de problema, todo tipo de discussão, inclusive aquela que é o tema dessa mesa. Afinal de contas, por que a implementação de medidas destinadas a grupos específicos? Por que medidas universais não podem promover a inclusão de todas as pessoas? essa pergunta é problemática porque a maior parte das pessoas que participam desse debate propõem essa pergunta, mas não a situam dentro do devido contexto. Então, as pessoas discutem ações afirmativas, discutem a necessidade, discutem a legalidade de ações afirmativas, mas não fazem nenhuma conexão desse debate com outras questões, como, por exemplo, o racismo, como, por exemplo, o que é discriminação sobre, e também nenhuma discussão sobre a democracia, que tipo de país, que tipo de sociedade nós queremos criar. E é exatamente isso que eu quero debater com vocês. Afinal de contas, o que é ações afirmativas, o que são ações afirmativas, qual é o papel que ações afirmativas podem ter em uma sociedade que pretende ser democrática. E essa discussão é extremamente relevante nesse momento histórico, porque o atual ocupante do cargo da presidência da República fez toda a sua campanha política baseada no ódio racial, no ódio racial generalizado presente na sociedade brasileira. e ele já promoteu que acabará ou reduzirá drasticamente os programas de ações afirmativas. Então, vejamos como nós devemos, a partir de que parâmetros nós devemos discutir isso. Pode passar o próximo slide, por favor? Ok. Ok. Então, quando nós estamos falando em ações afirmativas, nós estamos falando em medidas antidiscriminatórias. Ações afirmativas têm vários propósitos. Um deles é o combate ao racismo, ao combate a essa prática discriminatória, a essa prática de exclusão. E, quando nós falamos em racismo, as pessoas geralmente dão uma definição pronta, uma definição imediata, o racismo ocorre quando um indivíduo discrimina outro indivíduo a partir de estereótipos, a partir de falsas generalizações sobre membros de um determinado grupo. Ou seja, o racismo é pensado apenas como um comportamento individual de indivíduos particulares que não é que tem uma percepção errada da sociedade. Bem, desde 1980, alguns autores norte-americanos procuraram se afastar dessa ideia. E eles formularam a noção de projetos raciais ou racial projects. Na verdade, o racismo tem uma natureza dinâmica. o racismo é um sistema de discriminação e isso significa que ele estará o tempo inteiro sendo contestado. E como o objetivo do racismo é a manutenção do poder político, do poder econômico nas mãos dos membros do grupo racial dominante, ele assume diferentes formas. Inclusive, e principalmente no Brasil, a negação completa da relevância social do racismo. esse é exatamente o tipo de projeto racial, o tipo de projeto de dominação racial existente no Brasil. A raça é irrelevante na nossa sociedade. Portanto, nós não precisamos criar políticas de ações afirmativas, não precisamos criar qualquer tipo de política pública endereçada a pessoas negras ou então pessoas indígenas. a marca do projeto racial brasileiro, a marca do projeto de dominação branca no Brasil é a negação da relevância do racismo baseado no conceito de racial colorblindness, não é? Ou então de racial transcendence ou de transcendência racial. O racismo existe por causa das diferenças de poder existentes em uma determinada sociedade. O racismo tem uma série de propósitos, um deles é a manutenção do poder econômico nas mãos de determinados grupos. O racismo cria diferenças de status cultural e diferenças de status material e econômico entre os diferentes grupos. Então, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na América Latina em geral, pessoas negras, minorias raciais têm um status cultural inferior. E esse status cultural inferior legitima uma série de discriminações que também colocam essas pessoas em uma situação sistemática de desvantagem. E, por outro lado, essas desvantagens econômicas reforçam os estereótipos, as ideias de que minorias raciais não são atores sociais competentes. Todas as formas de racismo têm um propósito específico, afirmar que apenas os membros do grupo racial superior, que apenas pessoas brancas e, especificamente, que apenas homens brancos heterossexuais são atores sociais competentes. eu acabo de publicar um livro chamado Racismo Recreativo, Recreational Racism, que é uma forma, que é um projeto racial bastante característico do Brasil. E como é que ele se manifesta? O racismo no Brasil é um crime, não é? Racial slander, esse tipo de coisa, você contar, chamar, ofender as pessoas racialmente, isso é um crime, mas o que ocorre quando pessoas negras vão ao judiciário? O judiciário diz, não, por favor, essa pessoa não tinha intenção de te ofender. Então, há um caso paradigmático do tribunal de São Paulo. Uma mulher, uma mulher negra, funcionária do supermercado, foi incumbida de comprar frutas para o estabelecimento. Uma mulher branca chegou, disse a ela, olha, você deve ter muitos macaquinhos em casa, porque você está comprando muitas bananas. E deu uma gargalhada. Essa mulher negra chamou a polícia, a mulher branca foi presa, ela foi condenada em primeira instância, mas quando chegou no tribunal de justiça, o que um jurista branco, um homem branco heterossexual, de classe alta, disse para essa mulher? Não, que isso? Não se trata de racismo. Essa mulher branca simplesmente queria interagir com você de uma maneira amistosa, e por isso ela fez essa brincadeira. E o tribunal disse mais, você não deveria ser tão sensível, porque senão você não conseguirá viver na sociedade brasileira. Então, esse é um dos exemplos do que nós chamamos de projeto racial e como o projeto racial brasileiro é. Um deles é exatamente isso que eu chamo do recreational racism ou racismo recreativo. Um dos elementos do racismo recreativo, um dos elementos do racismo brasileiro é o seu caráter narrativo. Quando nós analisamos decisões judiciais, e eu fiz isso na minha tese de doutoramento escrita na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, quando nós analisamos decisões judiciais brasileiras, nós sempre percebemos uma conexão entre raça, igualdade e nação. Esses três elementos estão sempre conectados. E qual é o argumento que muitos juristas brasileiros utilizam, muitos tribunais que declararam a inconstitucionalidade de ações afirmativas, a nossa velha narrativa da democracia racial, que é um tipo de discurso, que é um tipo de racial narrative, um tipo de narrativa racial. Ou seja, não há problema de racismo no Brasil, as desigualdades raciais são sempre produto de desigualdades de classe. Então, o que aparece nessas decisões? Como isso está articulado nessas decisões? Há uma miscigenação imensa no Brasil, essa miscigenação é evidência de que a raça não tem relevância, porque a escolha do parceiro sexual de outra raça significa assimilação estrutural dessas pessoas, e, portanto, nós conseguimos superar o problema racial. Já que todos nós somos miscigenados, a única forma de igualdade que nós podemos pensar, é a ideia da igualdade formal. Então, quais são os aspectos narrativos do racismo no Brasil? A articulação entre igualdade formal, homogeneidade racial, para atacar ações afirmativas. Nós também percebemos o seguinte, boa parte, aliás, a vasta maioria das pessoas que participam do debate sobre ações afirmativas, não tem a mais remota ideia das diferentes dimensões dos vários significados do termo discriminação. Quando nós perguntamos para um juiz de primeira instância ou um ministro do Supremo Tribunal Federal, o que é discriminação, eles darão exatamente a mesmíssima resposta? A discriminação é um tratamento ilegal de uma pessoa baseado em um critério proibido por lei. Ou seja, esta é a velha tradição, definição, melhor dizendo, do conceito de discriminação direta, que está baseada nas ideias de intencionalidade e também de arbitrariedade. Então, o que ocorre no Brasil quando uma pessoa negra vai ao judiciário? O que ocorre no Brasil quando alguém vai ao judiciário, uma pessoa negra vai no judiciário, demandar igualdade racial? Os tribunais dizem para eles, não, você precisa demonstrar a intenção de discriminar. E, como nós temos essa narrativa da igualdade racial, simplesmente o crime de racismo no Brasil é um crime perfeito. As pessoas nunca são condenadas, raramente são condenadas por racismo no Brasil. Nós temos ainda discriminação indireta, que vai nos dizer que, na verdade, as ideias de intencionalidades, efeitos discriminatórios podem ocorrer, mesmo quando não existe a intenção de discriminar. É o que aconteceu, por exemplo, com o fim do Programa Nacional de Alfabetização Adulta. A maior parte das pessoas analfabetas no Brasil são negras e, o que acarretou isso? Um aumento maior da desigualdade. Ou seja, a implementação de programas de ações afirmativas tem sido extremamente benéfica para a sociedade brasileira. O número de pesquisas científicas direcionadas às desigualdades raciais em todos os campos, no campo do direito, no campo da saúde, na área urbanística, em todas as áreas tem sido significativa. Mas, isso cria um problema, porque o empoderamento da população negra, a presença maior de pessoas negras nos locais do poder, como foi dito pela professora Jaqueline anteriormente, causa um extremo desagrado e a reação contra os programas de ações afirmativas tem sido tremenda. E nós, que estamos interessados, que temos um compromisso mínimo com a Constituição brasileira, obviamente não é o caso do atual presidente, nós que temos um compromisso mínimo com a civilidade, com a igualdade, precisamos, a qualquer custo, manter essas políticas, que têm sido extremamente benéficas por produzir, por ter aumentado o conhecimento científico, o conhecimento necessário para resolver os problemas de saúde das populações indígenas, dos problemas de saúde, do encarceramento em massa, das discriminações, de problemas de doenças que afetam especialmente a população negra. Obrigado. Aplausos Maybe I can call all the panelists to go up to the stage here. Right. All the same. Yeah? Yes, 15 minutes to 45. Thank you. So we have three situations, three different situations from indigenous health, position and rights of women and also in terms of racial discrimination where in all these three circumstances there are provisions of affirmative action. I also I would like to link it with an international convention, the convention of elimination of racial discrimination which actually recognizes what we call as affirmative action which allows the state to take preventive measures on certain marginalized groups when they are being had to be marginalized. But certainly I think as the team suggested when certain rights are given to certain groups they can also create tension and dissatisfaction and I think it's very much expressed and clearly being reflected by our three panelists as to how these issues in three situations are being dealt with. Perhaps without no further delay I perhaps would like to open the questions to the floor and please to perhaps highlight your question to any particular speaker. Can I perhaps invite questions from the floor? Yes. Perhaps state your name and clearly and the issues the question. Boa tarde a todas e todas. Eu sou Maite Galto, eu trabalho na Fundação Abrinq e nós somos um dos representantes da sociedade civil na Comissão Nacional para os ODSs e estamos com um foco bastante importante na questão da discussão da desigualdade no Brasil com foco sim em crianças e adolescentes mas onde se sobrepõe tanto a questão da desigualdade racial quanto a questão da desigualdade de gênero e o que enfim vem me incomodando nesse processo de atuação e discussão de políticas públicas com foco em redução de desigualdade é que nós avançamos muito do ponto de vista da legislação nós temos leis que são consideradas absolutamente modernas no mundo e que tenderiam a responder de uma maneira mais eficaz a toda essa discriminação mas ao mesmo tempo a gente vem se deparando e muitas vezes se assustando com o discurso social e com uma intolerância cada vez maior a gente tem a lei Maria da Penha que não necessariamente reduziu a violência de gênero ou fez com que as pessoas mudassem a maneira como se percebe as mulheres na sociedade a gente tem o racismo como crime no Brasil e isso não faz com que a discriminação e o racismo institucional ou o racismo do cotidiano reduza na sociedade e o que fica muito na minha reflexão nos últimos tempos é que como sociedade civil talvez a gente esteja errando ou precisando ousar e inovar na comunicação na maneira como a gente comunica não só as mudanças mas que a gente constrói uma mudança de mentalidade na sociedade e aí eu queria ouvir um pouco dos três panelistas se eles têm alguma sugestão ou reflexão sobre isso porque num país também com o judiciário da maneira como a gente tem que vocês mesmos citaram nós termos leis não necessariamente facilita o processo veja só uma das condições para o aumento da justiça racial no Brasil é a diversificação racial do nosso judiciário enquanto nós não implementarmos ações afirmativas baseadas na raça e no gênero no nosso país no ministério público e no sistema judiciário esse país nunca será justo jamais em absolutamente nenhuma circunstância e por que isso ocorre? por vários motivos o ministério público o sistema judiciário brasileiro é inteiramente dominado por pessoas brancas especificamente homens brancos heterossexuais de classe alta então eu vou te dar um exemplo poderia ser milhares do que ocorre atualmente se a polícia prende uma pessoa negra usuária de droga que está usando drogas e uma pessoa branca que está com porte de drogas a pessoa branca será considerada como um usuário e será imediatamente solta se for uma pessoa negra especialmente um homem negro ele será preso ele será considerado como traficante e ele ainda será acusado de dois crimes de posse de droga e também de tráfico de droga como o promotor público pergunta para o policial onde este indivíduo mora ele mora na favela ele mora na periferia então o simples fato do indivíduo morar na favela ou na periferia é sinal de que ele está ligado ao tráfico então isso se chama o elo geográfico se você é uma pessoa branca você está livre se você é uma pessoa negra você será acusado de dois crimes você a pena para esses dois crimes é de no mínimo oito anos isso significa que você não poderá ter liberdade provisória você é preso e já vai direto para um presídio então o elo geográfico é uma das principais causas do encarceramento em massa da população negra e quando você lê as decisões judiciais o que você observa juízes brancos heterossexuais de classe alta dizendo coisas do tipo basta nós olharmos para esse indivíduo que nós vemos que ele é um criminoso que ele não tem não pode ser uma boa pessoa isso foi virou notícia nacional há duas semanas atrás de uma juíza que fez uma referência a um homem branco louro de olho azul dizendo é ele realmente não parece ser um bandido isso esse é o cotidiano da prática brasileira outro tipo e já vou finalizando outra mudança que precisa ocorrer dentro das instituições políticas especialmente dentro dos partidos políticos brasileiros porque no que diz respeito a questão racial o discurso entre a esquerda brasileira e a direita brasileira é exatamente o mesmo exatamente o mesmo raça não tem relevância nós precisamos basear criar políticas generalistas baseadas na questão de classe e consequentemente estaremos mudando o problema racial eu vou deixar para a professora Jaqueline fazer as considerações em relação a questão do gênero mas sem a mudança institucional do judiciário e dos partidos inclusive dos partidos de esquerda isso nunca mudará quando eu heard as far as judiciário e procedência não walked a talk é muito desafiante porque as far as judiciário é concerned eles são para ser independent body mas isso é um desafiante em Brasil talvez você possa ouvir um problema sobre o gênero como você reagiu a isso com relação a sua pergunta eu acho que é muito importante nós termos leis um território sem leis é o que há de mais assustador para mim e você parte de um patamar quando você tem leis você tem uma medida você tem uma measure a partir da qual você pode ver qual é a distância entre leis no papel e o acesso aos benefícios enfim a proteção efetiva que aquela lei dá que é o exercício concreto dos direitos mas direitos tem que ser enunciados a lei Maria da Penha é uma grande vitória é uma legislação impecável ela é considerada inclusive internacionalmente como uma legislação impecável de violência familiar porque ela não é apenas uma legislação punitiva ela é uma legislação preventiva que aí sim toca no ponto que não vem sendo desenvolvido e que é fundamental que é a mudança de mentalidade e a mudança de cultura como eu coloquei nós vivemos num país não é só o Brasil eu não quero açoitar apenas o Brasil mas nós vivemos num país em vários países da América Latina que foram permeados por uma história de subalternidade das mulheres então nesse sentido isso perdura isso perdura até dentro de casa na educação que talvez uma pessoa de classe média alta universitária dá diferentemente ao menino e à menina esse é um ponto é fundamental nós termos leis e nós defendermos as leis mesmo porque atualmente a lei Maria da Penha está perigando a outra questão é se ela diminuiu ou não a violência eu acho que sim em que sentido eu tenho muito medo quando eu chego num lugar ou eu chego num país e dizem não, aqui não há violência é porque ela é tão grande que ela é parte do cotidiano e ela é oculta no Brasil a violência contra a mulher é cada vez mais visível visibilizada nós começamos a ter estatísticas começamos a ter séries históricas e a ter espaços onde a mulher vítima de violência pode denunciar e registrar porque é só através da denúncia formal registrada é que a gente pode dimensionar a violência dar uma forma ao monstro e isso vem acontecendo então é preciso também perceber que às vezes quando nós sabemos de casos de violência é porque houve o registro e isso essa visibilidade que ela tem uma dupla um duplo sentido ao mesmo tempo ela espelha a permanência de uma violência o que é realmente indesejável mas ela espelha também que aquela violência deixou de ser invisível e ela é hoje parte de registros institucionais a nível de polícia ou de judiciário então é muito importante a gente fazer talvez essa diferença e por outro lado mesmo falho um pouco como o SUS foi levantado aqui mesmo com falhas tem havido sim progressos trazidos com a lei Maria da Penha como medidas protetivas mas é fundamental que não apenas a lei mas os juizados especializados as casas-abrigo possam de fato atuar o que parece que não vai acontecer no atual governo Obrigado Obrigado Maitê pela pergunta eu acho que o que está em curso como a Jaqueline falou não é específico do Brasil você tem uma disputa entre modernidade você tem uma versão da modernidade que é baseado no campo dos direitos digamos e uma visão de maternidade que diz que legislação protetora de direitos é problema e não solução certo tanto que o presidente do Brasil pode achar alguém com pensamento positivo parecido não positivo parecido quando ele vai para a América do Norte então isso é um fenômeno que é observado no meu país no Reino Unido é observado nos Estados Unidos é observado na Polônia na Hungria enfim em outros locais a questão então da luta para uma maior apropriação das leis pela sociedade frente a esses discursos deslegitimadores das leis acho que é uma questão que sim obviamente pelo que ouvimos é bastante presente no Brasil mas também internacionalmente nesse contexto eu acho vale a pena atendendo a solicitação do professor Aisha para falar da questão indígena falar que por exemplo o governo da Índia que não é exatamente um governo de esquerda manifestou muito interesse em aprender com o modelo brasileiro de atenção à saúde indígena certo que para o governo brasileiro é um modelo problemático e para visto de fora é um modelo admirável com muitos problemas de implementação mas que vale a pena ser estudado então isso é apenas um exemplo das múltiplas inovações brasileiras subvalorizadas poderia citar outros de sei lá mecanismos de democracia participativa subvalorizados até pela própria sociedade civil mas que muitos outros países do mundo olharam com muita admiração com espaços de diálogo democrático entre sociedade e Estado então a sociedade brasileira se apropriou um pouco do que ele tem de mais avançado que concordo o seu marco legal o seu marco de direitos é admirável e é admirado e ele se apropria pouco disso então acho que aumentar esse fluxo internacional de intercâmbio que permite ao Brasil ver como ele é visto lá fora ele não é admirado pela truculência dos seus líderes ele é admirado pela robustez e criatividade dos seus marcos legais eu acho que isso é algo que vale a pena reforçar mas em todas as sociedades essa questão de apropriação social das leis e do direito é problemático para mim tem uma questão central aqui que é a questão de geração na Inglaterra que atualmente vive uma onda de racismo de xenofobia ligado a contestação política em torno do Brexit por exemplo é nítido que isso na juventude é visto como um absurdo então não pode se falar 100% mas é é claro que por exemplo a solidariedade entre o movimento feminista movimento negro movimento indígena nas camadas jovens da população brasileira corre com uma fluidez com uma facilidade que as gerações que estão no poder hoje não compreendem não percebem então para ser otimista eu diria que talvez com a chegada de outras gerações essa dinâmica deslegitimadora das conquistas mude porque no meu entender boa parte das novas gerações reconhece e valorizam essas conquistas obrigada eu diria que mas o que o homem é de riqueza é também também problemática em certas áreas também. É uma das que eu acho que as mulheres têm que se enfrentar para elas. E também o papel da sociedade civil é muito importante. As far as racial discrimination, eu acho que é também muito comum em alguns países. E, em fato, eu acho que eu posso falar em behalf da Malaysia. Quando há um movimento de tratamento de tratamento da International Convention de Elimination de Racial Discrimination, há um movimento muito forte contra isso por um set marginalizado, que é a maioria, que realmente lhes a ação de governo de agir não a ratificar ICERD, como é muito forte. Então, é também uma questão de como se você pode que você realmente não permitiu esse affirmative action. Porque às vezes você não quer a group de confortável. As far as indígenas pessoas, again, é muito incorporado em o legislation. Mas nós sabemos, especialmente para South Asia, que o direito dos indígenas pessoas é muito bem deprimido, especialmente em termos de nacionais de customary riquezas. Então, há outras partes como o National Human Rights Instituto, civil sociedades, human rights defenders, em India, Bangladesh, e Pakistan, que lutam muito forte com proteção para esse grupo. Então, é como uma abordagem holística, não só uma particular parte que pode resolver o problema. É um problema muito universal que nós compartilhamos aqui. Pode eu também abrir as perguntas para o seu lado? Sim? Professor Alice, talvez? Sim. Eu vou compartilhar o modesto optimismo de Alex e de você. Porque, I mean, eu fui parte de uma equipe que, recentemente, investigou como os homens no Brasil, no U.S., e algumas minores no Israel reagam as perguntas para o estigma e discriminação. E havia algumas perguntas que, comparando com o Brasil e os EUA, encontram muito interessante resultados. Por exemplo, um de perguntas na longa questionária foi, se você tem amigos de white aqui no Brasil? Todo mundo riu quando perguntou essa pergunta. Claro que temos amigos de white. No EUA, eram várias respostas. Mas o que nós também vimos, nós sempre fomos bolso-elevendo a classe classe classe. O classe 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 era muito mais verão para identificar problemas de sítios de discriminação. E, naturalmente, a classe 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 do encontrar discriminação, porque eles eram realmente em menores no redor, em termos do mercado de mercado. E não só de mercado de mercado, mas de networks, etc. Mas quando você olhar para o jovem que nós entrevistamos, eles sempre diziam que as coisas são muito melhor agora. Por exemplo, quando nós entramos na universidade, nós compartilhamos uma experiência que nós nunca tivemos antes. Nós estamos tratados como iguales por os estudantes de white. Então, eu acho que foi mais interessante que eles manifestaram que, embora a democracia racial é um mito, é algo que apontou a desigualdade. É uma desigualdade utopia. E nesse sentido, se nós falarmos sobre mudança cultural, eu acho que estamos no certo caminho. Claro, há uma longa caminho para ir, mas há progressão. Enviadmos. Thank you. Thank you very much for that. Can we open just one question, perhaps? Um. One last question? Yeah? If… If none. Yeah? Oh, ok. One last question, yes. Very, very short on… My name is Micheke for the National Academy of Sciences. This is a well-known country worldwide, Brazil in a lot of development. What is the actual ratio between the whites and the blacks and the job availability and the sharing very roughly? Perhaps yes too. Thanks for the questions. Well, I'll speak in Portuguese, anyway. Em 2000... Primeiro, um comentário sobre a questão posta pela nossa colega. Em 2007, o Ministério Público Federal do Trabalho interpôs uma ação pública demandando a implementação de programas de ações afirmativas afirmativas em bancos privados. O Ministério Público do Trabalho, após uma pesquisa bastante séria de três anos, constatou que 88% dos funcionários de bancos privados brasileiros eram brancos. Então, eles fizeram esta ação. A ação foi... o pedido foi indeferido pelo seguinte motivo. Segundo o tribunal, e essa decisão foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho. O banco não pratica o racismo porque há funcionários negros, não é? No banco. Obviamente, a decisão não pergunta qual é a porcentagem desses funcionários negros e onde eles estão alocados e trabalhados. O banco, em defesa, também disse o seguinte. Nós não praticamos o racismo. Nós, simplesmente, o principal meio de contratação nessa instituição, principalmente para os cargos mais altos, são pela indicação de outros funcionários. Esta é uma maneira segura de ter certeza que nós estaremos pessoas que são gabaritadas, que pessoas que também vão se relacionar muito bem umas com as outras, etc. Qual é o problema com isso? E o tribunal aceitou esse argumento como plenamente adequado. Qual é o problema com essa tática? Segundo um livro publicado em 1994, chamado O Racismo Cordial, 94% dos brasileiros brancos não têm nenhum amigo negro no seu círculo íntimo de relações. Eles podem ter acquaintances, podem ter colegas de classe, podem ter o pedreiro, o porteiro, ou qualquer coisa assim, ou até mesmo um outro vizinho, mas no círculo íntimo a vasta maioria dos brasileiros de brancos de classe média e de classe alta não têm nenhum amigo negro. O que significa isso quando essas pessoas vão pedir? Olha, nós temos aqui uma vaga aberta para essa pessoa, você poderia indicar alguém? Essas pessoas indicarão alguém que é igualmente branco. A vasta maioria dos brasileiros não tem absolutamente nenhum contato com pessoas homossexuais. Nenhum. Então, quando alguém pergunta, nós temos uma vaga no emprego, será que você conhece alguém na sua faculdade? E as pessoas, e eu acredito que as pessoas façam isso muito honestamente. Eles perguntam, bem, dentro do meu circo de relacionamentos, quem é o mais qualificado? Certamente, é a professora Jaqueline. Ela tem doutorado em Harvard, em Oxford, publicou inúmeros livros, etc. Eu não tenho dúvida alguma que ela é a mais qualificada. Agora, ela é a mais qualificada entre os membros do meu círculo social. Como eu nunca me relacionei com negros, como eu nunca me relacionei com homossexuais, eu indicarei os brancos superqualificados e os homossexuais superqualificados. Então, é importante nós termos em mente o fato de que a discriminação não é sempre institucional e que a desigualdade pode ser reproduzida por atos que não têm nenhum envolvimento ou qualquer coisa discriminatória. Então, a minha escolha da professora Jaqueline foi inteiramente racional, por assim dizer. Ela, efetivamente, é extremamente qualificada para ocupar o cargo. Todos concordarão com isso. Mas, o que garantiu que eu a indicasse? Apenas a competência dela? Não. O fato que ela é heterossexual, porque eu não convivo com pessoas homossexuais. Então, nós precisamos estar atentos a isso. a discriminação, a desigualdade é reproduzida mesmo quando não existem atos materialmente discriminatórios envolvidos. atos. Thank you. I think we can go on and on. But this is certainly, I think, a serious problem that I think Brazil have to look into this particular matter. It's also a problem that's been shared by other countries. We perhaps have our own mechanism approaches as to how to deal with it. But the thing is that affirmative action does exist. It's just that how do you approach it, how do you fare it, and to what extent, actually, it sort of gives...